Quanta luz nesse ambiente Descendo sobre nós Vibrando em nossa mente Quanta luz Quando assim em prece Como a alma cresce Aos olhos de Jesus Quanta luz Pois em oração A voz do Mestre fala Ao nosso coração Quanta luz Descendo sobre nós Quanta luz 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 Sempre nos amparando e juntos vamos saudando. O patrono desta casa, comandante de Garamon. O mentor, a equipe e os alunos da Escola do Plano Espiritual. A fraternidade da Lei Áurea, responsável pela limpeza e higienização do ambiente. A corrente dos indígenas, Combro Gotá e Itaporã, responsáveis pela defesa desta casa. A fraternidade do Trevo, com o venerável Razim. A fraternidade dos discípulos de Jesus. E a fraternidade dos humildes, com o doutor Bezerra de Menezes. E a todas as fraternidades amigas, dizendo. Nosso divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus. Fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz. Fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E assim, amparados na prece, saudemos a fraternidade dos cruzados, com Ricardo e seus lanceiros, para que protejam o portão de entrada. Saudemos o Anjo Ismael, responsável pela propagação do Evangelho em nosso Brasil. Saudamos Maria de Magdala, exemplo de reforma íntima. Saudamos Maria de Nazaré, mãe de Jesus, que nos envolve no Teu amor e nos leva até Jesus, nosso Mestre. Diante de Ti, Mestre, agradecemos pelos Teus ensinamentos e pelo Teu amor. E juntos chegamos até Deus, o Pai de nossas vidas. E a Ti, Pai, agradecemos por tudo que nos destes e pedimos que nos abençoe. E assim dizemos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, principalmente de praticá-los. Graças a Deus e graças a Jesus. Pai Celeste, Criador, fonte eterna de bondade. A verdade, auxilia no Senhor, a conquistar a verdade, abençoa o nosso esforço para o Teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo. És a paz e a esperança. És a luz que não se apaga. És o amor que não se cansa. Dá-nos força para sermos os arautos do Teu amor. Testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. 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 Temos alguém? Quer ler o tema? O que eu leio, Carlos? Oi, Roberto. Tudo bom? Também posso ler, Carlos. Vamos lá. Primeiras damas, primeiras damas. Primeiras damas. Então, vamos lá. Trigésimo oitavo tema. Para as conquistas de ordem espiritual, é bom que não haja nem entusiasmos, nem desenhos. As conquistas de ordem espiritual estão tão acima desta vida humana que na menor conquista, acho que já sou melhor. E o contrário também acontece. No menor deslize, acho que não avancei nada. Por isso, tenho que buscar equilíbrio para poder ir dando o passo de cada vez na direção correta. Obrigado. Tudo bem? Eu vou ler também o tema 38. Para as conquistas de ordem espiritual, é bom que não haja nem entusiasmos, nem desenhos. Entendo que o processo de reforma íntima, iniciado com a escola, trouxe significativas mudanças no meu interior. Talvez eu ainda não seja capaz de exteriorizar todas essas mudanças, mas essa semente foi plantada e certamente renderá frutos. Entretanto, conforme eu vou me aprofundando nos estudos, percebo que o caminho é longo. Ainda vou melhorar mais e certamente tropeçarei algumas vezes. O que se colocará à prova é a minha fé durante essa jornada de reforma interior, nesta e nas próximas encarnações. Obrigado, Rubens. Mais alguém quer ler? Eu quero ler. Luciana. Oi, Lu. Boa tarde. Só um segundo. Eu vou ler também o tema 38. Eu sinto que tenho que ter muito entusiasmo, sim, quanto aos aprendizados, pois a cada aula é uma conquista, um degrau que subo em minha reforma íntima. Não posso me permitir desanimar, cair ou até mesmo voltar para trás, ou dar algum passo atrás. Tudo com muito equilíbrio, calma, analisando e me permitindo que essas conquistas façam parte do meu dia a dia. Obrigado. Obrigado. Estou adiando a você e boa aula. Bom dia a todos. Vamos nos ajeitarmos aqui para poder entrarmos nessa sintonia, neste encontro de amor, de paz. Acho que tem que fechar o áudio do Sr. Daniel. Só um minutinho. Sr. Daniel. Fecha o som agora. Estou fechando. Ok? Então, muito bom dia a todos. Desde esse instante, sintamos-nos envolvidos na luz amorosa de nosso Senhor, que do alto da sua bondade, sem dúvida, nas provas que devemos atravessar neste período, que é diferente para todos nós, que é diferente para todos nós, que sem dúvida nos traz inquietação, ansiedades, angústias, mas também nos fortalece a fé, a esperança em dias melhores. Permitamos que a luz de nosso Senhor, que temos a trilhar, que temos a trilhar como seres vivos, que vivem além da carne, além dos sentidos físicos, na realidade do espírito imortal que somos. Que o glorioso espírito de nosso Senhor, assim, nos abençoe neste instante. E rogo de coração que envolva o lar de vocês, que envolva a vossa família em proteção e paz. Então, meu nome é Ângelo, para aqueles que não me conhecem, sou voluntário na Casa Espírita Geraldo Ferreira, e hoje estou sendo recebido aqui no Edgar Mon, que é a casa de vocês, que é este lar bendito que alberga esses ideais espíritas, nobres, dignos, que nos possibilita o exercício desses mesmos ideais, na companhia dos amigos que aqui estão, de maneira segura, estão todos mascarados, eu tirei a minha ainda há alguns instantes, mantendo os protocolos necessários de higienização, para que possamos fazer isso. Então, através das ondas eletromagnéticas, que nos possibilita a tecnologia, nos colocamos em contato, mas também nos colocamos em contato pelas vibrações elevadas, pelo sentimento daquilo que somos como Espíritos eternos que somos. Que Jesus nos abençoe. Então, hoje a aula, o nosso encontro sobre o termo Espírito e o Sexo, a aula 114, do nosso curso de evolução dentro da doutrina espírita, a nossa caminhada espiritual, rogando, então, a Jesus que nos abençoe. E sem preâmbulos, espero que tenham lido o tema, mas já encontramos no livro dos Espíritos, dos Espíritos, questão número 200, sem rodeios, Allan Kardec, o codificador da doutrina dos Espíritos, perguntando a estes, de forma incisiva, sem rodeios, tem sexo os Espíritos? A pergunta tem que ser lembrada, foi feita antes da década de 1850, por aquela região, por aquela época, o livro dos Espíritos seria publicado em 1857, então, sua pergunta era direcionada aos instrutores da vida através dos médiuns. Então, imaginemos a condição cultural em 1857, uma pergunta desta natureza é de uma coragem extraordinária e de uma importância fundamental. se nós sobrevivemos a nossa realidade física como indivíduos, e Kardec já sabia disso, pois que entrava em contato com os Espíritos, dialogava com estes, o que que sobrevivia de fato, qual era a realidade destes, permaneciam como eram quando na Terra? E ainda mais, ele sabia que este princípio, o ser que sobrevive, o Espírito, ele encarna, o reencarna várias vezes. Então, o Espírito, assim como as criaturas da Terra, são masculinas ou femininas, ou seja, possuem sexo, possuem um gênero. Estamos em 1857, então, a pergunta audaciosa, numa época que vinha das condições de puritanismo, aonde isso era, o tema sexo era um tabu, evidentemente, para a sociedade, para o tempo. E os Espíritos, da mesma maneira que ele pergunta a Allan Kardec, estes respondem, não como entendês. Então, a pergunta foi, os Espíritos têm sexo? Respondem esses, questão número 200, de O Livro dos Espíritos. Não como entendês. Pois que o sexo depende da organização do corpo, da biologia. Então, entre eles existe afeição e simpatia. E, portanto, não é exatamente da maneira pela qual imaginamos. E aí vem a questão. Anteriormente, as criaturas, já durante os séculos da evolução, pois que o homem, a criatura, de uma maneira geral, pensa. E ela reflete como ela lê na Bíblia falar sobre os anjos. E ela perguntava, se mesmo se teria sexo os anjos? Hoje, quando queremos falar de uma discussão que não tem fim, ou que não se encontra uma resposta decisiva, muitas vezes usamos este jargão. Ah, estamos falando sobre o sexo dos anjos. São masculinos? São femininos? Teriam sexo os anjos? No caso, Allan Kardec perguntava dos espíritos. O que é o espírito? Se não esta inteligência, a consciência que se desenvolveu pelos milhares de anos, no seu crescimento, até se tornar criatura consciente, tal qual nós somos. Então, teria? Se tem ou não tem, qual é a função disso? Para tal, precisamos mergulhar na história, fazer uma reflexão a respeito de da evolução de uma maneira geral. E como chegamos às condições masculino, feminino, de uma maneira mais geral, ou mais, diretamente dizendo, de gênero? Como que a evolução chegou a este princípio? Ou qual é a importância? O paraquê do sexo dentro da evolução? O planeta, ele existe aproximadamente, segundo ainda dados da ciência, há mais ou menos uns 4, 4 bilhões e meio de anos de existência, desde que seus átomos começaram a se fundir no nada para criar a grande massa corpórea que hoje se forma e que hoje é a nossa casa. Durante 3 bilhões de anos, a vida foi sendo elaborada e a princípio, no começo da história da evolução, a vida que surgiu a partir de caldos férteis, de minerais que abundavam os mares quentes e tétipos nas eras primevas da evolução do planeta, quando os raios de sol venderam-se pela crosta terrestre atingindo esses mares que eram quentes, que eram formados por sopas, quase assim podemos dizer, de matéria mineral. Muitas vezes é estranho, mas é extraordinário observar que a partir deste raio solar, contendo a energia química necessária, as ondas eletromagnéticas, não só a luz que vemos, mas as ondas de calor, os raios infravermelhos, as ondas de rádio, as ondas UVBs que nós não enxergamos, mas que os efeitos são sentidos no nosso corpo, ainda os raios que vão desde os raios gamas até os raios cósmicos que atravessam os espaços e que atravessando a camada do espaço celeste, a crosta planetária, a atmosfera atingindo esses oceanos quentes, esses caldos moleculares, pois que a molécula, o que que é? são os átomos que se unem para formar todas as coisas, como formam os minerais, as pedras, as rochas, os cristais, o material como o ferro, o aço, o cobre, através de cadeias químicas do próprio eletromagnetismo que é uma das forças que compõem o próprio universo, esses átomos são atraídos dentro de leis de afinidade e criam-se os elementos que vão compor as coisas que vemos, que formam o mundo material. Então, quando o raio do sol pendeu-se por esta crosta planetária e atingiu esses oceanos quentes, esta sopa molecular passou a replicar-se, ela bipartiu-se, ou seja, ela foi capaz de fazer uma cópia de si mesma, originando a partir de então a evolução e a vida. Foi a criação daquilo que chamamos do DNA, que foi criado a partir de moléculas inanimadas, o RNA. E quando este sol criou, ela passou a auto-replicar-se, a auto-construir, a própria vida. E aí surgiram as bactérias, os vírus, os vírus que não são propriamente, como hoje já estudamos, como vemos hoje, o vírus que nos ataca a todos, não é propriamente um ser vivo, pois que ele não é capaz de realizar em si mesmo, há uma discussão na ciência a esse respeito, pois que ele não é capaz de realizar em si mesmo determinadas funções, ele precisa sequestrar uma célula viva para que ele possa existir e multiplicar-se. Então, sem a vida, o vírus também não age. Ele precisa de uma célula viva para assim também existir. Então, os primeiros seres, os chamados, os celulares, replicavam-se de maneira assexuada, ou seja, sem o sexo, criando corpos ou cópias, ou diríamos modernamente, clones a partir de si próprias, dentro do efeito da própria natureza. Assim surgiram os primeiros seres unicelulares, as bactérias. E depois, foram se tornando, foram se tornando, foram tornando-se seres mais complexos, tornando-se seres multicelulares. Mas, a princípio, a vida, ela passava a existir a partir da autodivisão. Ela mesmo se criava e gerava e multiplicou-se por três bilhões de anos. Este código genético, que sofria determinadas variações dentro do processo da evolução, mas se replicando, à medida que os raios do sol atingiam esses seres unicelulares, muitas vezes modificava-lhes a cadeia genética. E esses se tornavam seres diferenciados. tornavam-se seres mais complexos, até que começaram a surgir os seres multicelulares. Esses seres multicelulares formavam pela gremiação desses seres unicelulares, que se juntavam para formar um novo organismo, um novo corpo. a princípio, pequenas algas, os vegetais. À medida que os corpos dos primeiros seres unicelulares iam morrendo, iam formando como que paredes, estruturas, enquanto outros vivos iam mantendo a manutenção daquele arcabouço. E foi-se construindo os seres mais complexos, os fungos, as algas. Os seres unicelulares continuavam a viver, e as se replicaram a partir de cópias de si mesmos, mas já bastante diferenciadas. Isso foram 13 bilhões de anos, mais ou menos. Quando as algas surgiram, elas ainda também nos oceanos, pois que a vida surgiu primeiro nos oceanos, para depois seguir em direção à terra, ao elemento árido, tal qual nos aponta a Bíblia dentro do capítulo da Gênese. Ela, assim, dentro dos oceanos, ela ainda se reproduzia de maneira assexuada, ou seja, por cópia de si mesmo, por exemplo, por brotamentos. Uma alga perdia uma pequena parte de si mesmo, esta parte que dava-se no solo arenoso dos oceanos. ali, ela lançava raízes e uma nova alga surgia, cópia exata da planta-mãe. Outras lançavam pequenos caules e estes caules, por sua vez, às vezes, lançavam brotamentos e, por sua vez, se replicavam. Os oceanos, assim, foram cobertos de verde. As plantas começaram a sair das águas ocuparem da mesma maneira o elemento árido, o solo. Mas foi dentro das águas que surgiu a derivação necessária para se criar a condição de troca genética. A princípio, portanto, os seres só se replicavam por cópias de si mesmos. filhos, ou seja, os filhos, as plantas filhas, eram cópias exatas daquelas que a criaram. Isso dá um certo problema, porque a vida torna-se um pouco monótona, não é verdade? Embora havia uma diversidade já de plantas e de algas bastante grande pela própria incisão dos raios que vinham do sol, pela modificação genética, mas se houvesse uma condição adversa no elemento do planeta, aquela vida toda que era basicamente igual poderia se extinguir, como aliás aconteceu várias vezes no planeta de uma única vez. Então era preciso se criar um elemento que possibilitasse uma variação genética e seres que lutassem para se tornar mais adaptáveis ao elemento da própria vida, do clima, das interpéries, das dificuldades que o planeta oferecia, porque o planeta nunca foi muito tranquilo. Nosso planeta Terra não parou o seu ciclo evolucionista, como a nossa vida dá 80, 90 anos para aqueles que viverem isso, e é uma bênção de Deus, viver um tempo precioso como este, encarnados, mas ela é breve, dentro do ciclo evolucionista, então não podemos aprender tudo que a vida nos possibilita, mas o planeta está em evolução, constante, em transformação constante, os oceanos, os mares avançam, recuam, os continentes parecem sólidos e estáveis, mas na verdade eles são placas que caminham dentro do magma, como placas de madeira sobre uma piscina a avançar hora para cá, hora para lá, na nossa vida transitória não podemos não podemos aprender a influência direta do meio, demora a conseguirmos observar estes detalhes, mas então a vida precisava dar o salto e foram os engenheiros siderais, os espíritos extraordinários que possibilitaram e decidiram que era preciso não um elemento para cuidar da vida, mais dois, que não fosse o único ser a gerar ou fazer uma cópia de si mesmo, mas da união de dois seres diferentes que se unissem e se criassem novas vidas, cada qual trazendo metade apenas do código genético e para criar um novo ser seria necessário unir estas duas metades para formar um todo único, para formar uma criatura única. Foi assim então que foi decidido na espiritualidade pelos engenheiros espirituais a criação daquilo que chamamos de sexo. Como diz os espíritos, o espírito tem sexo? Não como entendês. Então o princípio inteligente que somos nós, pois quem é o espírito na sua infância? ele é simples, ele é vivo, ele é inteligente, mas é ignorante, não sabe nada, ele precisa passar pelos reinos diversos para fazer a sua aprendizagem, ele precisa evoluir neste próprio mundo que encontramos para despertar os seus potenciais. Com uma bolota em ferro carvalho, dentro de uma bolotinha ou de uma semente, encontramos aquilo que será futuramente a árvore dentro desta semente, que é a mônada, que é o princípio inteligente. Encontra-se o espírito futuro, ainda não é, mas será pela evolução dos tempos. Então esse princípio inteligente que era simples e ignorante, ele passou adquirir polaridades, segundo ainda o desejo do Criador, para que as criaturas se unissem, se aproximassem, e buscassem juntas a evolução. E nesse interim foi decidido pela sexualidade, ou seja, essas polaridades deveriam se unir para proporcionar a vida e multiplicá-la, trazendo cada qual metade das experiências da evolução, que conseguiu até aquele instante. Então esse princípio foi decidido ainda nos arcanos da evolução, nos bilhões de anos anteriores à nossa era, aonde estão estas algas a princípios diferentes. Por exemplo, nos fala a ciência que uma alga lisa e uma alga que continha como que esporos, espinhos ligeiros. E durante as correntes oceânicas que as sacudiam nos mares quentes, esses esporos eram arrancados das algas espinhudas e lançados sobre as algas, até então consideradas lisas, e ao ferir as algas lisas, ao tocá-las e fincar-se nestas, ali surgia um brotamento novo, que misturava o código genético da alga lisa com a alga com esporos. E foi a partir deste contato que iria surgir aquilo que chamamos de sexo e sexualidade. a partir de um espinho que feria um determinado ponto da planta, um novo brotamento que misturava os dois códigos genéticos, se criava, então, já não era mais igual a planta mãe e nem igual a planta doadora do esporo. Era um ser híbrido que misturava as duas. Surgia aí o princípio da troca genética, que é o princípio da sexualidade. Ainda estamos falando do sexo como forma reprodutiva, mais tarde falaremos do sexo enquanto energia atrativa dentro da evolução. Então, foi a partir daí que surgiram as áreas de sensibilidade para receber os esporos que vinha das outras plantas. Criou-se aparelhos específicos para lançar esporos e para receber esporos. Aparelhos específicos para implantar esses esporos e aparelhos específicos para que esses fossem gerados. Então, a partir do reino vegetal começou a surgir a reprodução sexuada com sexo, com troca genética. Em seguida, esta evolução que vai chegar ao elemento árido, vai passar para os seres mais complexos, que são os animais, que começam a fazer trocas diversas. Nesse sentido, fazer, criar polaridades, portanto, um adaptado a receber os esporos, a parte feminina. Outros adaptados a lançar os esporos, a parte masculina. Sendo um assim adaptado, os corpos também deveriam ser adaptados. A condição da vida precisava ser adaptada a esta realidade. E ainda vai ser a princípio nos oceanos, entre os moluscos, muitos dos quais ainda vão guardar os dois sexos em si mesmo a princípio, os hermafroditas, podendo auto fecundar-se. E algumas espécies sequer precisam da fecundação de machos, por exemplo. Elas já trazem em si mesmo a geração espontânea. Ou seja, elas próprias podem gerar cópias de si mesmas, podem gerar bebês sem a necessidade do outro, porque ela carrega em si mesmo os dois elementos, o masculino e o feminino. Tem sexo dos espíritos? Não necessariamente. Por isso que o princípio inteligente, ainda nas suas fases iniciais, ele vai experimentar a vida nos gêneros diversos. Alguns peixes, por exemplo, os peixes, a maioria ou a totalidade deles não tem cópula. Eles se diferenciam entre machos e fêmeas. A fêmea é a que lança o ovo. O macho é o que lança o espermatozoide, mas fazem isso no meio aquoso, na própria água. Então, quando macho e fêmeas se encontram nos períodos procreativos e a vida foi elaborando nas espécies animais os hormônios que regulavam os períodos para a procriação. Para que despertassem nesses seres ainda ingentes, maus saídos dos fornos da criação, onde a inteligência, a vontade e, portanto, também a moralidade estavam se desenvolvendo. Então, eram regulados pelos hormônios, pelo seu sistema nervoso, foi criado glândulas específicas, órgãos específicos, para que a vida fosse gerada. Então, os peixes no oceano afêmia lançam os ovos e o macho o espermatozoide. Então, não há cópula, porque é feito nas águas, mas há um balé de envolvimento. A maioria das pessoas deve conhecer aquele peixinho beta, que é um peixinho lindíssimo. Muitas vezes, na nossa espécie, dizemos que é a mulher, que é vaidosa, mas, na verdade, vaidosos são os machos, são os homens. E todas as espécies, é o pavão que se impluma todo. Os peixes masculinos que se apresentam fortes e robustecidos, com coloração diversificada, com corpos mais avantajados para mostrar-se presentes. Então, o beta, que é o peixinho, que é todo cheio e emplumado, se a gente pode dizer, suas caudas balançam lindamente. É o macho que é belo daquele jeito. A fêmea está apagadinha, coitadinha. E quando se colocam os dois juntos, na época procreativa, porque se não for nessa época, um mata o outro. Ou o macho entra em briga contra os machos, até com as próprias fêmeas. Eles vão à cúpula. E aí está o mistério das coisas, se podemos assim dizer. As forças atrativas que, mesmo nesse princípio inteligente pequenino de um peixe, faz que o macho nade em torno da fêmea. para estimular a ovulação desta, a fim de que possa haver a cúpula, não fisicamente, mas externamente, ou seja, ela lance os óvulos na água e ele possa fecundá-los através do espermatozoide. Mas ele é tão belo, tão maravilhoso, que a fêmea desmaia de prazer. e estamos falando de um peixinho. Ela vê aquele macho nadando com aquelas nadadeiras lindas. Assim que ela ovula, ela desmaia, parece morta. Tal a beleza. Então, se num peixinho existe prazer, a vida determinou que assim fosse. Porque se não houvesse um prazer, uma paga para isso, por que as criaturas iam se procurar? é a força magnética dos polos, considerando como a Léas que o Daniel fez aqui na introdução, o masculino sendo considerado positivo, o feminino negativo. Negativo não de inferior, positivo não de positivo altivo ou superior. Mas como norte e sul, simplesmente para diferenciar, esquerda da direita, masculino, feminino, são como polaridades diferentes que no ciclo da evolução em determinados momentos, vão se atrair para cumprir o objetivo que é o estímulo da própria vida. Então, graças a este estímulo, principalmente os baixos, trabalham, cuidam do território, lutam para defender as fêmeas e estas, por sua vez, trabalham para defender, para gerar, para cuidar da prole, principalmente nas cadeias evolucionistas primárias. Assim também, quando chegamos na vida já dos animais terrestres, da mesma maneira, os animais são controlados por seus hormônios e, portanto, quando chega a época da reprodução, esses hormônios, que são trabalhados pelas glândulas, pelo sistema nervoso, que demorou milhares e milhares de anos para ser construídos, estímulos irresistíveis são ativados, feromônios, que são substâncias que o sistema endócrino, aliado ao sistema nervoso, lança ao ar e que é perceptível ao outro, seja masculino ou feminino, e que os faz gravitar uns para os outros, pois que assim fazendo, há uma completude, uma união entre os seres, e já não é um, como diz a Bíblia, a Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, vocês podem encontrar na Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, a Gênesis, e lá está descrito como Deus criou todas as coisas, embora ali envolva uma certa condição para o entendimento, a época, mas ela reproduz de maneira bastante inteligente e racional a evolução, para que fossem dois a cuidar dos filhos e não um só, então eles atendem os instintos procreativos, a princípio instintos, aos interesses, a necessidade irresistível dos odores, do gozo, do prazer que emana da procriação, o orgasmo que os animais têm também, é produto da evolução para apagar a criatura aquilo que ela está dando à própria vida, que é gerar a vida, tornar-se cocriadora. estamos até então falando do princípio orgânico e da evolução deste ser, mas o princípio inteligente, ele vai migrando então nessas formas, ora encarnando em corpos masculinos, ora encarnando em corpos femininos, para realizar a sua experiência de aprendizagem, porque o espírito em si mesmo, ele não é masculino, e nem feminino, ele tem em si mesmo as duas, se não mais naturezas, se aí entendemos o feminino como a docilidade, o amor, a intuitividade, a resignação, a força no capaz, da força moral, de resistir ao sofrimento, de suportar o sofrimento, de batalhar pela própria vida, e no masculino se considerarmos a força bruta, física, até os extremos, a capacidade de proteger, de cuidar, de zelar, de prover, o espírito carrega em si as duas naturezas, e nós, até hoje, falando na nossa evolução, carregamos em nós mesmos as duas naturezas, mesmo habitando corpos masculinos, ou habitando corpos femininos. Como espíritos, não somos uma coisa e nem outras, mas estamos vinculados. Então, os animais, ainda falando deles, eles realizam a sua experiência para o acasalamento, atendendo aos princípios da vida, mas já tendo um princípio de inteligência, mas seguindo, normalmente, os ciclos da própria evolução. Meus pais moram na roça, algum, o senhor Daniel, alguns devem saber, e lá tem rolinhas, que é aquelas pombinhas avermelhadinhas, que são muito engraçadinhas, pequeninas, adoram brincar nas areias. Minha mãe trata as galinhas e trata elas juntas, porque elas ficam andando, hoje, elas comem no coxo junto com as galinhas que minha mãe cria lá na roça. Então, são bem engraçadinhas. Então, elas fizeram um ninho, duas pombinhas, um macho, uma fêmea, evidentemente, para procriar, é preciso os dois gêneros. Fizeram um ninho próximo ao tanque de minha mãe, num telheiro que lá tem, uma varandinha que lá se tem, acharam uma frestinha ali e construíram o seu ninho, botaram os seus ovinhos. e era interessante de ver que em determinada hora a pombinha, ela fazia um som característico, chamando seu parceiro ou parceira. Para nós, humanos, olhando, no caso dessas pombinhas, macho e fêmea, são praticamente iguais. Algumas espécies, macho e fêmea, diferenciam bastante, outras nem tanto. No caso das pombinhas, ambas são muito parecidas. Ela lançava um pequeno piado, chamando. E ao meio de milhares de outros piados que para nós, humanos, é totalmente igual, o macho ou a fêmea atendia. Ela fazia o seu piadinho dois, três minutos depois, o outro vinha e pousava. Ali ficava alguns instantes, um saía do ninho, o outro entrava, aquele que estava até então no ninho ia alimentar-se e o outro substituía para continuar chocando os ovos. É a cooperação entre dois seres. É ali o princípio do amor que se estabelece. As pessoas dirão é um instinto. Mas veja o embrião da força maior que rege a vida e rege, inclusive, a sexualidade que rege o sexo, que é a verdadeira força atrativa que é o amor. No sexo bruto em si mesmo, pode não ser não haver o amor, pode ser realmente só o jogo do gozo, das substâncias que são ostadas no organismo para se criar o sentido da reprodução. mas ali presente está o amor. Ou a loba lambendo os seus filhotes será só instinto. Ou lágrimas rolando pelo filho que é perdido. Estou falando de animais. Elas choram, os animais choram ao perder seus entes queridos. Minha cachorra faleceu tem quase um ano, tadinha. E tinha um gato que vivia provocando ela no quintal. Ela já era velhinha, minha cachorra. E ela faleceu nos meus braços e quando eu iria levá-la para fazer, entregá-la às autoridades sanitárias que hoje assim é necessário fazer, o gato que a provocava começou a miar. Viu-a ali no quintal já me preparando para levá-la. Abriu o portão e ele entrou, circulou, olhou e assumiu postura de luto. Compreendeu que a sua rival, aquele a quem ela provocava, não estava mais entre os vivos. Então a sexualidade que promove a vida também promove a morte. Porque nos seres chamados unicelulares que fazem cópias de si mesmos e vão se replicando ao infinito, não há morte. Porque um ser divide-se em dois, dois se dividem em quatro. Então não há morte nunca nesse sentido. Mas nós como seres multicelulares perdemos a organização. E a vida se perde, a vida biológica, não do princípio inteligente, mas a vida biológica pela morte. E estamos falando de animais. os animais, portanto, atendem a momentos e movimentos procriativos de época adequados ao seu tempo e à sua existência. E os humanos? Os humanos estão liberados para a procriação em quaisquer épocas e em todos os momentos. os seres humanos são uma das poucas espécies. Acho que a outra espécie que é assim também são os bonobos, que são macacos, primatas, semelhantes aos chimpanzés e que têm uma liberalidade sexual nesse sentido, tal qual os humanos. Os humanos estão disponíveis para o sexo o tempo todo. não atendem necessariamente, tirando alguns dias dentro da regulação do ciclo de reprodução que é o narco no caso humano, portanto, de 28 dias, aí perde-se alguns dias nesse sentido. Mas, os bonobos, assim como os humanos, regulam a sua vida pela atividade sexual de atração. E se não fosse assim como seria? Por que que as criaturas iriam se aproximar umas das outras? Por que que iriam criar laços umas com as outras? Se não houvesse uma força que as aproximassem, que as unissem, às vezes, soldando de maneira irreversível. Porque é tão difícil viver junto, não é mesmo? Os casais que aí estão, os que já se relacionaram, os que são casais, sabem da dificuldade que é viver junto. Mas tenta viver sozinho também. Tenta viver sem ninguém para ver se é fácil. Há uma necessidade íntima que faz que busquemos o polo que nos atrai nesse sentido. Como se houvesse uma descompensação íntima, criando e gerando uma inquietação que nos faz buscar aquilo que nos complemente. Como espíritos, como nos ensinam os espíritos, não temos sexo na essência. Mas quanto seres em evolução, muitas vezes nos manifestamos ou numa polaridade ou em outra. ou seja, ou masculina ou feminina. Dentro da evolução, pegando desde os primeiros tempos da experiência da mônada, vamos exercitando, mudando esta polaridade para aprendermos aquilo que o masculino nos tem a ensinar e para aprendermos aquilo que o feminino tem a nos ensinar. realiza-nos assim as nossas experiências. Oi, seu Daniel. Oi, Ângelo. Oi. Inclusive, quem vive no campo, quem conhece a roça que você citou aí, a gente vê diversas espécies de animais se juntando no tempo certo ou na hora certa a sua cópula para formar uma família, para buscar os filhos. Então, quem mora no campo, quem vive no campo, aprende muito com os animais, com as aves, que você colocou aí, é uma maravilha que são as aves o cuidado com os filhos no tempo certo, como elas se comunicam. Então, isso é uma maravilha. É isso que eu queria colocar apenas. Muito bem. Mesmo as plantas, né, seu Daniel, as plantas também elas desenvolvem órgãos sexuais, por incrível que pareça, né? Como algumas nascem de brotamento, à medida que a evolução foi se fazendo, algumas plantas, por exemplo, elas desenvolveram órgãos sexuais. As flores. Algumas guardam em si mesma as duas naturezas, masculina e feminina. Elas têm os órgãos para a captação do pólen e têm os órgãos para lançar o pólen, o pestilo e o estame. o estame recolhendo o pólen, levando para dentro de si, depois de fecundando dentro das entranhas da flor para gerar depois o fruto, que é a semente que vai gerar um filho daquela planta, a procriação. Algumas plantas são tão especializadas que guardam às vezes órgãos ou condições apenas masculinas ou femininas. Todo mundo aqui já deve ter comido pinhão, que é uma das riquezas da nossa pátria brasileira, da nossa aura acária que está desaparecendo por causa dos desmatamentos, do processo humano. Suas madeiras foram usadas para construção de casas, encerrarias diversas, uma alho frondosa, maravilhosa e que nos dá a pinha. Não sei se vocês sabem, mas para comer um pinhão é preciso que haja a fecundação porque há plantas exclusivamente masculinas e há plantas exclusivamente femininas. São as femininas que nos dão as pinhas, que nós comemos como pinhão. Então é preciso o macho lançar o pólen que é carregado pelo vento no caso, a planta feminina recebe o pólen e só então o fruto vai se encher porque se ele não receber o pólen, ele não se enche e nós não temos o pinhão. Então há uma especialização até nas flores nesse sentido. Então enquanto indivíduos, nós também. Nesse princípio da evolução, lá nos primórdios, nós fomos exercitando as experiências na hora masculina, na hora feminina, aprendendo. E quando chegamos na idade da razão, da consciência, este princípio, ele começa a fazer experiências atendendo a sua necessidade. Também às vezes, ora polo magnético masculino, ora feminino. Mas acontece uma coisa interessante quando nos tornamos hominídeos, ou seja, seres conscientes. É que tendemos a reproduzir as experiências que fizemos na última encarnação. Então se encarnamos como homem, por exemplo, a tendência é que repitamos, que vamos dando preferência, não necessariamente, porque como dissemos, o princípio inteligente, ou seja, o espírito, não tem sexo propriamente dito. Ele pode encarnar, tanto faz, no corpo masculino ou feminino, mas normalmente nós vamos recapitulando as mesmas formas. Assim acontece com o masculino e acontece também com o feminino. Normalmente vai se reproduzindo as mesmas formas. Então a gente vai repetindo as reencarnações. Podemos trocar em determinado momento? Sim. Isso pode gerar algum prejuízo para o espírito? Pode algumas vezes. Principalmente quando a condição é imposta. Como somos seres conscientes irresponsáveis e temos que atuar dentro da natureza, que é a natureza da vida, dentro de corpos que são corpos animais. O corpo que eu estou usando é animal. Ele é composto de células, aquele mesmo código genético gerado há bilhões de anos atrás que foi sofrendo mutações até chegar na espécie que nos deu origem ao Homo sapiens, nos bilhões de anos que foram evoluindo. esse código que foi sofrendo alterações, modificações para criar aquilo que somos como indivíduos, para criar a nossa natureza. Então, como ser imortal, eu preciso encarnar dentro desse corpo biológico. Então, eu vou procurar uma forma que se harmoniza com a minha maneira de ser, com aquilo que me possibilite um crescimento dentro da evolução que eu busco. Então, se eu procuro um corpo mais resistente, fisicamente falando, forte fisicamente, quero realizar trabalhos de força. Normalmente, eu vou escolher o corpo masculino, mas se eu quero o corpo mais intuitivo, forte no sentido moral, resistente à dor, as mulheres vivem mais do que os homens normalmente, suportam mais, se cuidam melhor, os homens são mais fadados, as interpéries, se lançam, se arriscam mais, colocam a vida mais em risco, seja para proteger a pródiga ou até para conquistá-la. Quantos homens, os baixos, os chamados baixos, saem fazendo besteira, principalmente na juventude, que é o período onde os hormônios estão fervilhando para conquistar o polo que lhe interessa, para atrair, arriscando, às vezes, a sua vida porque ainda não tem maturidade e não tem compreensão. Então, o ser em si mesmo não tem, mas ele vai encarnar num corpo que tem, um corpo animal e vai se adaptar àquela realidade, mas pode ele causar prejuízos quando isso lhe é imposto a mudança da sua polaridade. Ou seja, o espírito está numa polaridade, mas encarna num corpo de polaridade invertida, contrária à sua natureza psíquica. Isso só acontece ou por decisão do próprio espírito, pela sua necessidade de evolução, ele decide assim fazer ou quando lhe é imposta. Por que ele seria imposta a esta condição? Deus é um tirano sádico que quer ver seus filhos sofrerem em corpos que não são adequados para a sua condição moral? Claro que não. Muitas vezes isso decorre das necessidades morais que temos. Como seres em evolução que somos, ou seja, responsáveis por tudo que fazemos, a esta altura da escola de aprendizes de evangelho, todos nós já sabemos que nós colhemos o que plantamos e que somos responsáveis por tudo, inclusive por aquilo que se diga da matéria afetiva e sexual. Para muitas pessoas o sexo é um jogo de forças para atender uma necessidade orgânica apenas, mas nunca é só isso. há um envolvimento psíquico das criaturas, aonde uma praticamente se abre completamente ao momento de intimidade profundo do ser, aonde ele se abre totalmente para o outro e vice-versa, aonde ele se entrega e confia no outro, entregando-se a si mesmo as suas condições para que o outro o receba e vice-versa. É para que assim possam plenar as suas ansiedades, atendendo sem dúvida os apelos da natureza biológica que é formada e foi formada no princípio da evolução dos tempos, nos hormônios que criam as características masculinas e femininas, que nos criam os atrativos sexuais através de peromônios que às vezes não percebemos, mas que o cérebro, o sistema nervoso, ele os capta através do olfato, não é algo sentido, mas é algo que é percebido e desperta o estíbulo. As glândulas sexuais que estão não só nos órgãos anexos, masculino e feminino, mas que estão no cérebro, irão estimular a criatura da mesma forma a que busque e a que realize a sua ansiedade nesse sentido. A hipófise começa a segregar os hormônios sexuais que vão estimular as gônadas masculinas, que vão formar os espermatozoides, que vão formar os hormônios da sexualidade, os hormônios masculinos, assim também a parte feminina através dos seus ovários, que vai formar o estrógeno, que vai dar as características femininas, a libido feminina, o interesse feminino para a condição da procriação, da intimidade. Esses hormônios segregados criam a atração que vão atender a esses apelos, mas há condições psíquicas e outras partes trabalhando nesse sentido. À medida que esse hormônio vai crescendo dentro de nós, vai sendo lançado no corpo a adrenalina. Quem um dia esteve apaixonado sabe como é o que eu estou dizendo. O coração acelera. parece que não vai caber dentro do peito. Nós começamos a sentir tremores pelas pernas, pelas mãos. Os olhos se dilatam, se tornam mais brilhantes. Suor, às vezes, até frio começa a escorrer. A gente se vê um pouco nervoso. É adrenalina sendo lançada no corpo. Porque o sexo deve concentrar a energia nos órgãos, mas isso cria um disparate tão enorme que é preciso realizar um controle para criar uma harmonização. Aí entra as endorfinas que vão relaxar a criatura e misturar-se com esses hormônios. E então a criatura começa a sentir a necessidade e a vontade da cúpula de estar junto com o outro, de aproximar-se, de juntar-se ao outro. e aí vem as experiências pregressas. Enquanto a criatura é criança, ela tem no seu próprio cérebro uma veladora da sexualidade. As crianças de maneira geral, salvo quando são estimuladas muito cedo, o que não deve ocorrer evidentemente. mas na nossa sociedade moderna, pela gratuidade da pornografia, os filmes, as novelas, até mesmo os desenhos, que expõem muitas vezes sem anúncio prévio a intimidade das pessoas, a superalimentação que as pessoas vão sofrendo, a música, aquilo que se ouve, vai gerando na infância muitas vezes estímulos cedos demais nesse sentido. Mas de maneira geral, quando a criatura não é exposta à sexualidade, isso tem um prejuízo para o espírito, normalmente, ela tem um velador desta sexualidade, que é a glândula pineal, que é conhecida também como a glândula da mediunidade por nós espíritas. Enquanto criança, essa glândula segrega determinados hormônios que vão inibir a sexualidade na criatura para que a criança não pense em sexo, ou seja, ela cria seu desenvolvimento intelecto, moral, aprende os valores, pois que seus órgãos sexuais não ainda estão desenvolvidos, o que só se dará na puberdade, quando outra glândula, aquela que já mencionamos, a hipófise, junto com a sua parte hormonal e a sua parte neurológica, irão criar os hormônios sexuais que vão diferenciar meninos de meninas. Enquanto somos crianças, meninos e meninas são muito parecidos. Lógico que tem órgãos já que determinam, olha, masculino, olha, esse é feminino, é menino, é menina, mas vão ser acentuados na puberdade. O homem vai desenvolver os músculos, ele vai desenvolver as cordas vocais mais potentes, a parte que compõe aqui o chamado pomo de Adão, ainda se der tempo nós vamos falar um pouquinho de Adão, mas que cria o pomo de Adão, ele vai ter ossos, uma musculatura mais completada, vai desenvolver os pelos em maior abundância, que compõem as características masculinas. O seu hormônio específico, assim irá regê-lo, assim também os hormônios femininos que vão afinar a cintura da mulher, alargar-lhe o quadril para que mais tarde ela possa parir, que vai formar e vai desenvolver os órgãos femininos, criando o ciclo menstrual, desenvolvendo-lhe o útero, desenvolvendo-lhe as mamas para que ela possa nutrir a criatura que lhe nascerá do próprio ventre, atendendo o apelo daquilo que o Senhor determinou no alto. Então, mesmo que o homem deseje se afeminar, e mesmo que a mulher deseje se masculinizar, ambos, pela natureza, por mais que queiram, ainda serão homens e mulheres. Porque é a compreensão íntima, e isso não tem como se alterar mais depois que foi criado. Lógico que a compreensão psíquica e espiritual pode ser diversa, mas esta natureza íntima não tem como mudar. Mesmo que apareça com as cirurgias modernas que colocam, que tiram, mas não tem como mudar os ossos, não tem como mudar a estrutura muscular da criatura, porque já é da sua compreensão, ele foi criado para aquilo. Então, não tem como alterar isso. Então, esta natureza, ela vai fluindo na criatura, à medida que esta glândula inibe lá pelos 13, 14 anos, estamos falando da pineal, ela para de segregar os hormônios veladores e assume então a hipófise, o seu controle e começa então a trabalhar no sentido a pineal, já é a outra glândula, aquela anterior que antes velava, de traduzir as vontades do espírito, ou seja, das suas experiências pregressas, tudo aquilo que ele viveu anteriormente para a realidade desta vida. É onde começamos a rebeldia, não é verdade? Por que que os jovens são tão rebeldes? Porque eles precisam se firmar e eles começam a entrar em contato com as experiências, não de forma consciente, mas com a sua ancestralidade, das suas experiências, inclusive sexuais, daquilo que ele já viveu, do bom e do ruim, porque o sexo não é só bom, ele é ruim às vezes também, ele causa ansiedades, ele causa muitas vezes perturbações graves nas criaturas, causam paixões avassaladoras, quantos crimes, quantas mortes, quanta tragédia na humanidade, não foi causada para atender os desejos da carne, porque a criatura não compreende a sua realidade do espírito e infelizmente quantos não usam o espaço do espírito para dar continuidade à sua própria devassidão do espírito, é a sua ancestralidade, daquilo que ela já experimentou anteriormente, voltando através dos seus próprios patrimônios para o corpo que agora ela usa, se ela mal usou esta sexualidade, porque como estávamos dizendo, quando permitimos que o outro se achegue a nós para a união carnal, não é só uma união de hormônios, para um prazer momentâneo, é o alimento psíquico das criaturas, é uma atração magnética, como os polos do imã, nós dissemos a princípio que são polaridades, e se vocês pegam imãs, polo negativo, polo positivo, ou norte e sul, e aproximam, eles juntam-se, se você pega polos iguais, normalmente eles reperem o imã, dizendo, os polos diversos, e a sexualidade funciona assim, atraem-se para a fusão, não quer dizer que pessoas diferentes é que vão se atrair, não é isso exatamente, as pessoas podem ter ideologias, sentimentos comuns, mas elas têm interesses, polaridades diferentes nesse sentido, então nós somos atraídos para este âmbito e para a comunhão, isso foi criado e o prazer, o orgasmo, que a criatura encontra através da sexualidade, ela paga para que haja a continuidade da existência, mas o sexo não é só hoje em dia podemos dizer claramente isso, não é só reprodutivo, ele tem a condição de nos unirmos uns aos outros e portanto de criar um abastecimento psíquico uns dos outros, por isso que seduzir pessoas é uma responsabilidade grave, utilizar o espaço que temos de vida para atrair pessoas, apenas para usufruirmos do prazer transitório é uma responsabilidade grave que depois mais lá na frente vamos escolher e podemos escolher às vezes com as chamadas inversões de corpos não harmonizados com a nossa polaridade então às vezes somos de polaridade feminina e estamos num corpo masculino ou às vezes de polaridade masculina e estamos num corpo feminino e nos sentimos harmonizados conosco mesmo e aí o que fazer? como viver? nos fala Divaldo Pereira Tranco que nós nascemos do corpo que precisamos somos masculinos ou femininos para exercitarmos a experiência e que o ideal para aquele que não se harmoniza consigo mesmo na sua natureza seria a renúncia na questão sexual mas o hétero o chamado aquele que está harmonizado consigo mesmo nesse sentido ele não tem carta branca também para sair aí praticando seus atos a bel prazer enquanto o outro tem que se castrar ele também deveria renunciar para optar pela monogamia que é o sentido que dá o equilíbrio a si mesmo e a vida o que ele não faz na maior parte das vezes muitas vezes o ser humano é completamente irresponsável no seu campo afetivo e sexual ora se não exigimos isso do hétero por que exigir daqueles que não estão harmonizados que não estão harmonizados no seu campo que cada qual procure a sua felicidade porque a sua condição sexual você é responsável por ela e somente você irá dizer se acertou ou errou nesse sentido não existe um tribunal além túmulo o sexo portanto não é um pecado mas ele diz de respeito a você com você mesmo e com o próximo daquilo que você faz ao outro e daquilo que você faz a si mesmo e você colhe de acordo com aquilo que planta então não haverá um tribunal a não ser o tribunal que seja um dos outros para nos acusar daquilo que fizemos a ela e aí nesse sentido se abusamos se fomos homens e abusamos das mulheres podemos nascer na polaridade feminina muitas vezes contrariando a nossa vontade para que aprendemos o que as mulheres sentem e se somos mulheres abusamos da sedução da masculinidade podemos nascer em corpos masculinos para atendermos e compreendermos a realidade daquilo que vivemos porque o espírito não tem sexo em si mesmo mas enquanto ele está experimentando na jornada evolutiva na qual nós nos encontramos ele vai viver numa polaridade ou outra até que ele consiga superar essas polaridades o que demanda tempo e trabalho e é esta superação que é vivida através do amor de perceber o outro da empatia de se colocar no lugar do outro de amar o outro de respeitar o outro respeitando a si mesmo respeitando a vida é que lhe dará a condição de sobrepujar as próprias polaridades e se tornar anjo aí os outros perguntarão tem sexo os anjos não são masculino e nem feminino porque já superaram essas condições o que nós evidentemente ainda não ou estamos numa polaridade ou outra ou transitando pelo meio e procurando ainda nos identificar é lógico que muitas criaturas quando na infância abusadas levadas muitas vezes pela força daqueles que são adultos a presenciar atos que não deviam podem ser influenciadas arrastadas em comportamentos que não seriam adequados para a sua natureza e criar viciamentos psíquicos hormonais porque a criatura ela vicia na sua condição hormonal uma das esposas de um dos César acho que de Tiberia de Tibério César se não me engano Cláudia ele realizou a coisa é meio degradante mas ele realizou um bacanal para atender a necessidade da sua esposa convidou milhares de pessoas ali centenas de pessoas e passaram uma noite de orgia e quando pela manhã aquilo estava terminado ele foi e perguntou a sua esposa Cláudia você está satisfeita? e ela disse não estou cansada não tem fim a necessidade sexual nesse sentido e se não zelarmos pela nossa condição se não vigiarmos o nosso patrimônio a sexualidade é como uma represa como um rio que se tentarmos represá-lo e não criarmos uma válvula de escape ela vai estourar em algum momento então não adianta negar que somos seres sexuais que as pessoas não são assexuadas nenhum de nós é e portanto temos que respeitar o outro e respeitar a condição do outro como ser sexual que é não estimulá-lo desnecessariamente nesse sentido você é que entendem? eu sei que vocês vão construir as ideias que eles são próprias porque a gente fala uma coisa mas vocês interpretam e constroem pensamentos próprios nesse sentido mas o sexo é bom no sentido geral porque sem ele não teríamos palavras doces como mãe como pai como filhos como irmãos é ele que nos atrai ou fisicamente falando ou de maneira espiritual como os ímãs que se atraem para uma fusão espiritual porque os espíritos elevados eles não têm a comunhão carnal hormonal física mas só de olhar um para o outro com aquele olhar de compreensão de plenitude ao extasiamento da felicidade sem a necessidade do contato físico é o que chamaríamos de amor platônico dentro da natureza física Jesus viveu isso e muita gente fica arrumando namorada para Jesus ou fica dizendo que ele era homossexual porque beijou a Judas que era uma tradição como é entre os latinos por exemplo entre russos italianos beijarem-se a face alguns beijam até na boca como os russos agora em época de pandemia não fazem mas alguns beijam dão um selinho como se diria na tradição que lhes é posta assim Judas dentro da passagem evangélica vai e beija Jesus e algum grupo de pessoas dizem era homossexual por conta de que está assim acentuado outros não ficam querendo que Jesus teria se casado teria tido filhos teria tido uma relação com Maria de Madalena porque não conseguem compreender que uma criatura possa transcender a condição sexual e possa controlar o seu próprio sexo Jesus era homem na sua complexão física mas acima de tudo era um espírito que venceu a sua condição transitória e nós também assim podemos fazer Paulo dizia que todos deviam ser como ele é ou seja castos ele teve uma noiva mas porque ele se tornou perseguidor a sua noiva seguiu pelo caminho dos cristãos veio a falecer ele jurou de fidelidade quando se tornou cristão e compreendeu a sua realidade e a amou pelo resto da vida fez boto de fidelidade raspou a cabeça quando esteve em Corinto já uma certa idade e dizia aos discípulos que ouviam que todos deviam ser como eles mas dizia aquele que não pode ser como eu que se case porque é melhor a criatura se casar do que viver abrazado nós temos exemplos lamentáveis nesse sentido entre religiosos que usaram a religião porque uma das válvulas desse travazamento da sexualidade é a criatividade é a religiosidade é as artes e por isso encontramos criaturas perturbadas na questão sexual na religião e nas artes se a criatura não vigiar ela queda mesmo portanto não adianta reprimir não adianta lutar contra a nossa própria natureza aceite-se como criatura que é não sinta-se pecador qualquer criatura usa de forma normal a sua sexualidade salvo quando abusa das suas faculdades então procuremos a figura do Cristo o seu exemplo amoroso lembremos que Deus não nos deu este patrimônio apenas para a reprodução mas também para a união para o gozo para estimular a vida sem isso a vida não teria no sentido físico principalmente a visão pela qual encontramos a espiritualidade das trevas trabalha as trevas para arrastar a criatura a sexualidade depravada e nós devemos estar em vigia constante para edificarmos em nós mesmos o reino dos céus buscando aquela condição de harmonia íntima conosco mesmo respeitando parceiro parceira que nos compõe a existência e se falamos de amar o próximo como a nós mesmos para aqueles que estão distantes quanto mais aqueles que nos partilham os fluidos corpóreos as emoções os sentimentos e a própria vida meu muito obrigado meu tempo já está esgotado aqui agradeço a todos aos amigos que aqui estão pela gentileza de nos ter albergado aqui neste lar abençoado a vocês que estão aí em suas casas rogo a Deus que abençoe suas famílias que abençoe a vocês e que sem dúvida possamos nos encontrar na jornada da vida aqui o acolap a vida prossegue amando-os sempre que o Senhor nos abençoe muito obrigado a todos gratidão Ângelo a aula foi muito boa gostei muito espero que todo mundo tenha gostado também seu Daniel a palavra é sua eu só tenho que agradecer ao Ângelo esse querido companheiro mais uma vez e tem estado sempre junto de nós obrigado pela explanação da aula eu acho que ele colocou todos os detalhes se tiver algum questionamento vamos fazê-lo mas acredito que ele uma forma passo a passo daquilo que a influência do sexo sobre o espírito e a evolução de cada um de nós até chegamos aqui mas que ele colocou muito bem tudo aquilo que passa conosco a respeito de nosso espírito a respeito também daquilo que é o sexo que faz parte de nossa vida obrigado Ângelo esperamos que você esteja sempre junto de nós temos outros programas na casa e queremos que você continue nos assessorando neles também com palestras com preleções ok e com exposições como você fez hoje um abraço fique com Deus muito obrigado ilumine sempre a você seus pais sua família muito obrigado a você lá no Espírito Santo muito obrigado muito obrigado a princípio Carlos eu não tenho nada a dizer ainda a comunicar aquilo que eu disse a princípio já estamos nos preparando para o estudo do livro dos espíritos então espero que na próxima aula que o nosso companheiro do Rogério vá nos falar da nossa ascensão a doutrina espírita tem uma surpresa mandem um abraço para o nosso amigo Jair aqui o Jair assistiu a aula oi um abração para vocês terem estado junto o Jair na marra e trouxe ele aqui para ver a aula eu sei fiquei feliz que o Jair está junto de nós e o Jair se puder participar semana que vem com alguém de alguma forma vai ser muito bom também e vai nos colocar passo a passo o que é a doutrina espírita como ela surgiu e como é a doutrina espírita nos dias de hoje tá bom então vamos encerrar Carlos já é você algum comentário de alguém alguma pergunta não então vamos envolvendo a nossa companheira vamos envolvendo a companheira Georgia para as orações de encerramento da aula de hoje neste instante nós já vamos sentindo todo o amor que a espiritualidade está nos emanando e unindo todo o nosso amor vamos com esta imensa luz de braço pelo nosso planeta terra pela paz mundial pelo nosso Brasil por todos os lares por todos os leitos de dor pelas creches as rios de orfanato pelos centros espíritas de seus voluntários pelos nossos lares e vamos deixar a nossa direção em aberto para que a espiritualidade amiga a uso onde for necessário e assim agradecidos dizemos Pai nosso que estás no céu santificado seja teu nome venha nosso teu reino seja feita tua vontade assim na terra como a nossa o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai perdoai nossas ofensas assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal principalmente de praticar graças a Deus igreja igreja Pai celeste criador fonte eterna de bondade auxilia no Senhor a conquistar a verdade abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir dá-nos Pai a luz que aclara os caminhos do porvir és a glória deste mundo és a paz e a esperança és a luz que não se apaga és o amor que não se cansa dá-nos força para sermos os arautos do teu amor testemunhos verdadeiros do evangelho redentor testemunhos verdadeiros do evangelho redentor o o o o Legenda Adriana Zanotto